Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Gente, pra mais um vídeo aí de abertura de caixa, tô aqui com três caixinhas da Avon. Vou abrir, vou mostrar tudo pra vocês, vou abrir uma por uma, vou mostrar tudo certinho pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, então já deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito e me acompanha também lá no Instagram. E também pra lembrar vocês que eu tenho a minha lojinha online, pra quem não sabe. Então se você quiser comprar algum produtinho da Avon, é só você clicar na descrição do vídeo no link que eu vou deixar da minha lojinha, você consegue adquirir aí os seus produtinhos e chegar aí na tua casa, é bem fácil, é bem simples, é como qualquer outra compra na internet super seguro, bem tranquilo mesmo. E eu também tenho a minha lojinha digital da Natura, que eu também sempre deixo aí na descrição de todos os vídeos, tá? Então vou deixar aqui na descrição, se vocês tiverem interesse, é só vocês entrarem lá. Mas é isso, chega de enrolação e bora lá conferir o que tem aqui dentro das caixas. Os catálogos, né, sempre vem, aqui o boleto, uma nota, tudo certinho. E agora vamos abrir a caixinha. No dia dessa campanha eu ganhava um brinde, olha só, gente, que graça. Deixa eu descobrir como é que abre isso aqui primeiro, né? Ai, que bonitinho, olha só. Acredite sempre nos seus sonhos. Super bonitinho, né? Então vem o copinho de brinde. Super amei. Aí, olha só, esse hidratante, que ele é muito cheirosinho, sedutor e ousado. Esse daqui é super gostosinho, rosa. Esses hidratantes aqui, que eu sempre vendo, ele é muito bom. Principalmente esse de erva doce, tem um cheirinho super bom. Aqui também tem um rímel. Esse rímel aqui, ele é muito bom, ele é bem baratinho no catálogo da Avon. E ele é bem bom, ele é à prova de água, então, super baratinho e bom. Tem um lápis para olhos, olha só. E aqui eu acho que é a base, gente. Olha só. A base da Avon, olha que chique. Super bonitinho, olha só. Essa base é maravilhosa, gente. É muito, muito boa, perfeita. E depois você consegue tirar, remover aqui, pra você estar colocando o refil. Ela é muito interessante, olha só. Aí aqui vem a esponjinha, né? Muito, muito bonitinha. Aí aqui vem o refil, que essa mesma cliente pediu a base e já pediu o refil também, porque estava com uma promoção super boa lá no catálogo. Ó, aí vem o refil e mais uma esponjinha. Muito bonitinho, né? Essa base é maravilhosa. Muito, muito boa mesmo. E daí vem aqui mais alguns catálogos, olha só. Da Avon, ó. Esse daqui da Campanha 7, da Avon também, Moda e Casa. Ó, e esse daqui da representante. E também esse rímel aqui, que ele é perfeito. Ele é muito, muito bom. Olha só, gente, que gracinha. Eu comprei aqui um potinho pro Gael, porque logo ele vai começar a introdução alimentar. Então, eu já tô pensando aí nas coisinhas de alimentação, enfim. Pra ele. Aí eu peguei esse potinho aqui, ó, do Mickey. Ele tem esse negocinho aqui, que eu acredito que gruda na mesa. Eu nem cheguei a ler lá direito, mas eu acho que é. E ele vem com uma colherzinha também. Quando eu abrir, eu mostro melhor pra vocês, tá? Aí, olha só que fofura, gente. Essa garrafinha aqui da Minnie. Essa daqui é de uma cliente. Pra filhinha dela, muito, muito bonitinha. Amei. Super fofinha, né? Pequenininha pra carregar. Pra criança é ótimo. Aí, essa leg aqui, que na verdade é tipo um... É uma bermuda, né? Leg. Olha só como que ela é. Achei bem legal. Aí, um sabonete íntimo. Esse daqui é muito, muito bom. Ele tem um cheirinho super, super bom. Aí, uma base serum, né? Gente, essa máscara aqui, ela é muito, muito boa mesmo. Eu amo essa linha aqui. Sempre uso essa linha, é maravilhosa. Esse esfoliante também. Eu uso, na verdade, todos, né? Dessa linha aqui de skincare. E eu amo muito. Esse sabonete esfoliante é maravilhoso. Olhinho pro cabelo, reparador de pontas. Esse daqui é muito bom. Tem também aqui um batom. Esse daqui é na cor vinho. Um esmalte. Esse rosinha. Um rímel. Esse daqui, ó. Extra volume para cílios. Da Colortrend. Outro também da Colortrend. Esse daqui, ele é máscara em color para cílios e sobrancelha. Esse daqui é um copinho de brinde que eles estão dando pras revendedoras que passam pedido na campanha. Deixa eu só conferir se é. Olha só, gente. Esse daqui tá escrito, você nasceu para brilhar Avon. Muito bonitinho, né? Super fofinho. Então, já tenho dois copinhos desses. Espero mandar pedido na próxima campanha pra mim ganhar outro. Acho que também tá valendo pra próxima campanha. E aqui, agora só os catálogos, né? Vem o Avon Cosmético. Avon Moda e Casa. E o da Representante, né? Gente, desculpa aí o barulho da marcenaria que eu ali no fundo, mas não tenho o que fazer. E dessa vez vem bastante coisa fofinha. Olha só, gente. Que legal. Esse daqui é pra colocar o leite. A caixinha de leite. Muito bonitinho. Ó, esse daqui. Que gracinha. Eu acho que esse daqui, se eu não me engano, ele vai pro micro-ondas. Uma coisa assim, gente. Não me recordo. Mas olha só que legal. E de ótima qualidade. Olha, bem firme a tampinha. Bem firme o potinho. Gostei desse daqui também. E é de cliente, tá, pessoal? Ó, bem bom mesmo. Aí, esse daqui é um brinde. Quem comprasse um desses dois produtos ganharia esse separador de gema aqui. Olha que interessante, gente. Achei muito legal esse daqui, né? Facilita bastante. Aí, aqui vem também meu brinde. Quem passasse pedido nessas campanhas, ganharia o copo. Já mostrei pra vocês, né? Nas outras caixas que eu ganhei o copo também. E olha só. Deixa eu mostrar esse daqui pra vocês. Olha de novo pra você, Avon. Muito bonitinho, né? Já vou ficar aí com uma coleçãozinha de copo da Avon. Esse daqui, não sei se é outro copo. Deixa eu ver. Ele é bem ruinzinho de abrir, gente. Porque ele vem bem fechadinho, né? Pra proteger como é vidro. Então, eles embalam, assim, super bem. Esse daqui vem vermelhinho. Nunca foi sorte, sempre foi você, Avon. Que lindo, adorei esse daqui. Acho que foi um dos meus favoritos esse daqui. Amei. Então, venho dois copinhos de brinde dessa vez. Aí, uma caixinha de sabonete da Encanto. Gente, é maravilhoso esse sabonete da Encanto. Esse daqui é irresistível e poderoso. É muito, muito bom. Esse daqui também, gente. Olha só. É maravilhoso. Esse daqui eu já usei o hidratante. Cheirinho incrível. Muito, muito bom mesmo. Aqui, outro hidratante. Óleo de coco. Esse hidratante dessa linha aqui, gente. Ele é muito bom. Ele é grossinho, sabe? Ele realmente é bem hidratante. Muito bom essa linha aqui. Aí, esse daqui, ele é um divisor de gavetas. Olha só, gente. Que legal. Não sei se vocês vão conseguir ver como é que fica. Tem assim, ó. As divisórias. E aí, você vai encaixando na gaveta. Fica muito legal. Fica bem organizadinho, né? Achei bem legal esse daqui também. Aí, vem também essa escovinha, né? Que de um lado ela é escovinha assim. Desse lado é esse modelo de lixa. Que é tipo uma pedra, né? E vem esse outro tipo de lixa aqui. Então, achei muito legal, ó. Vem quatro tipos em um só. Achei muito interessante esse daqui também. Aí, vem também esse desodorante aqui. Que ele é em creme. Muito legal. E esse cheirinho, gente. Toque de amor. Ele é incrível. É muito, muito bom. Aí, vem também essa coloniazinha, gente. Olha só que graça. Da Fronze. E tem um cheiro. Um cheiro, gente. É incrível. E tudo isso que eu tô mostrando pra vocês é de cliente, tá? Muito, muito cheirosinha essa daqui. Sou apaixonada nesse cheirinho. Esse daqui que eu pedi é pra mim. Como vocês acompanham o canal, vocês sabem que eu uso esse daqui no Gael. E é muito, muito cheirosinho. Então, eu já pedi outro. Aí, também um gloss desse daqui. Que a cliente pediu. Pra fazer conjuntinho, né, gente? Olha só que graça. Muito bonitinho pra presentear, né? Esse daqui, ele é novidade da Avon. É pra remover os pelos, né? Do nariz e ouvido. Achei muito, muito interessante. É um lançamento dessa campanha aqui. Daí a cliente pediu. E esse daqui, ele é a pilha, tá? Ele não vai na tomada. Achei muito legal. É um tamanho super bom, né? Portátil pra tá carregando aí. Então, achei super legal esse daqui também. Um lançamento novo aí da Avon. E venho também esse esmalte da Colortrend. Maravilhoso, gente. Olha só. Muito, muito lindo. Cheio de glitter. Esse daqui também é um lançamento dessa campanha da Avon. Achei muito bonito. A Avon caprichou nesse daqui. Olha só. Me arrependi de não ter pegado. Muito bonitinho mesmo. Aí venho também esse brilho. Que eu peguei pra mim, gente. Porque, olha só. É antigo. Mas eu amo esses gloss aqui da Avon. Esse daqui é de Tutti Frutti. E ele vem com glitterzinho. Não vai dar pra vocês verem. Mas ele vem com glitterzinho. Muito, muito bonitinho. Super cheiroso, gente. Perfeito esse daqui. E venho também um batom. Esse daqui, ele é da cor rosa queimado. Gente, é lindo esse batom. Perfeito. Não sei se esse daqui... Esse daqui ele é o cremoso. Mas eu já usei o mate. E ele é perfeito. Muito bom. Eu sou apaixonada nos batons da Avon. Eu tenho quase todos da linha mate. Não gosto muito de batom cremoso. Não é só da Avon. De todas as marcas. Mas os mate eu sou apaixonada. E eu tenho quase todos da Avon. E essa cor aqui é incrível. Rosa queimado. E agora, gente. Eu acho que é só isso. Ah, não. Tem mais aqui. Mulher aqui. Olha, gente. Que legal. Tem um cabo bem longo. Muito bonitinha. Bem grandona. Eu tenho uma dessa daqui. Mas ela é bem pequenininha. Essa daqui é bem maior. Achei muito legal. Bem bonitinha e delicadinha pra cozinha, né? E foram esses pedidos aqui dessa campanha. Não foram muitas coisas. E aqui a gente tem os catálogos, né? Olha só. O catálogo da campanha 9 com a Juliette de capa. Super linda. Arrasando. Gente, tem tanta coisa interessante. Depois eu vou dar uma olhadinha. Olha só, gente. Que graça. Muito, muito bonitinho pra deixar a cozinha, né? Super bonitinha. E olha o kit. Ele tá de promoção. De R$47,99. Muito legal. Já tô pensando em adquirir. E esse daqui, gente, também foi um lançamento da Avon. Esses potes de utensílio, gente. Eu achei muito, muito bonito. Eu já tenho alguns potes da Avon. Provavelmente vocês já viram aí no canal que eu tenho de arroz, feijão, enfim. Mas esses daqui eu fiquei apaixonada porque eles são todos rosinhos. Os que eu tenho ali, eles são rosa com verde. Esses daqui eu fiquei apaixonada. Ele é um tom rosê. Olha só. Muito bonito. Gente, a Avon tá arrasando aqui nos utensílios. Olha, uma coisa mais linda que a outra pra deixar a cozinha super fofa. Eu tenho esses potinhos aqui também. Provavelmente vocês já devem ter visto aí em alguns vídeos. Gente, tem muita coisa legal. Muita coisa legal mesmo. Lembrando que eu tenho a minha lojinha online. E eu sempre deixo na descrição de todos os vídeos. Então, se você tiver interesse em adquirir algum produto, é só entrar aqui na descrição do vídeo. Clicar no link que vocês já vão direto pra minha lojinha, tá? E foi isso, gente. Então, foram esses produtinhos aqui dessa campanha. Agora eu vou embalar tudo certinho pra poder começar a fazer a entrega pras clientes. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí a abertura da caixa. Mostrei esse produtinho pra vocês. Mas é isso. Um beijo e fica com o meu. Até o próximo vídeo. Tchau.